Notícia muito triste que acaba de chegar e eu aqui com o coração partido, né? Tenho que falar sobre uma situação dessa, das pessoas que eu tanto gosto, que é a Cleo Loyola, minha amiga, já de anos. E infelizmente aconteceu uma tragédia lá na cidade dela. E ela mesmo vai vir a público aqui. Eu vou trazer pra vocês um vídeo já já, onde ela faz o próprio depoimento com o rosto todo machucado, tá, gente? Todo danificado. Por quê? Porque ela foi espancada na porta de casa. Enfim, os detalhes assustadores, né? Porque a Cleo Loyola, vocês sabem que ela vem sendo perseguida, né, gente? Por anos, né? Por pessoas que realmente não gostam dela, né? E incluindo, né, até o próprio ex-marido dela. Mas a situação agora foi algo que teve que... A polícia tinha chamado, infelizmente, ela também foi presa. E vocês vão ficar chocados com as imagens que eu vou trazer pra vocês a partir de agora. Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. E vamos nos solidarizar com a Cleo Loyola aí nos comentários. Porque é uma pessoa que não merecia passar pelo que ela passou. Veja os detalhes. Boa tarde, meu amigo Ronaldo Magnata. Na quarta-feira, né, eu fui agredida aqui na porta da minha casa. Visto que eu tô passando por uma situação muito difícil, que muita gente sabe, há cinco anos. Que mandam pizza pra minha casa. Eu já me mudei desde que eu vim embora de Búzios três vezes. Por essas questões, sem eu pedir, a gente sabe que é um menor de idade que mora na cidade de Cotia, né? São Paulo. Mas nada é feito. Enfim, na quarta-feira, eu, rapaz, entrega a pizza. A gente disse que a gente não tinha pedido a pizza. Ele começou a tirar foto aqui da minha porta. Ele e o Rony começaram, infelizmente, a bater boca. Porque o Rony foi realmente me defender. Eu comecei a falar que eu não queria que tirasse foto, essas coisas e tais. E, de repente, o rapaz veio pra cima dele pra poder agredir meu marido. E, no meio disso tudo, eu levei uma capacetada. Porque o rapaz jogou o capacete e acabou acertando em mim o rapaz chamado Gabriel. Enfim, nada justifica um ato de violência como esse. Nada justifica você vir na casa de uma pessoa que não te pediu pizza porque fazem um WhatsApp, colocam a minha foto e a pessoa acha que sou eu. Nada justifica atos de violência em qualquer lugar em relação a mulheres ou a homens. Essa situação já tá acontecendo aí, acerca, como eu falei, de cinco anos, né? Que é um cuseco, cuseco mirim, que faz isso, que faz parte da gangue das cusecas. Que ele acha bonito essa situação. E por ele ser menor, até hoje, a cidade de Cotia, São Paulo, não tomou nenhuma providência em relação a ele. Mas o jovem Gabriel, que não é meu filho, deveria ter mais discernimento. Mas, pelo jeito, ele também gosta de agredir mulher. E acabou que aconteceu tudo isso comigo na quarta-feira. E maiores detalhes, com certeza, eu vou dando ao longo do dia aí pra você e pra outras pessoas também que merecem aí uma justificação, porque as perguntas são muitas. Beijo, meu amigo Ronaldo. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Nada justifica uma violência dessa na porta da minha casa por eu não ter pedido pizza. Nada justifica a violência contra a mulher. Deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo, né, gente? Eu fico assim, sem ter palavras pra descrever a tamanha brutalidade de um ser humano, né? Vocês viram aí que um rapaz entregador de uma pizzaria lá da região dela, que foi o que cometeu esse crime, né? E eu espero que ele seja preso e que pague pelo que ele fez, né? Porque essa história de pedirem comida com o endereço da Cléo, isso já acontece já há muito tempo, né, gente? Pessoas que não gostam dela descobrem o endereço dela e acabam pedindo comida como se ela estivesse pedindo, né? E ela, eu imagino que foi aí explicar, né, o rapaz o que aconteceu e vocês viram no que deu, né? Forças, minha amiga, que Deus abençoe e você consiga se recuperar o mais rápido possível. Nós vamos estar aqui orando pela sua vida. Um grande abraço pra você que acompanhou o vídeo até agora. Nos vemos daqui a pouquinho. Até já!